Aí, você sabe que essa é pra você, irmão. É? Então manda. Minha nega senhorita Eu nunca pude lirisei Você jamais me perguntou De onde venho? Pra onde vou? De onde venho? Não importa Pois já passou O que me importa É saber Pra onde vou Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é tua Delícia Vem morar comigo Vem cá senhorita Vem morar comigo Olha que eu vou Tchau Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal